O que é o like? Se gostar do vídeo, se gostar de comentar, se você criticar a sua sugestão, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Se inscrever no canal e ativar a notificação. Até o canal, se inscrever no canal e ativar no canal. Cidadão Sira continua a recatar fronteira ilegalmente na Indonésia, também a UPEF menos recursos humanos no apoio logístico. Diretora-executiva da Fundação Mahin, João Almeida Hateten, com menos recursos humanos na Unidade de Patrulha e Alimento Fronteira, que destaca a linha fronteira Timor-Leste-Indonésia, que aproveita o de Tamasai ilegal, fronteira livre. João Almeida Hateten, relacionado ao acontecimento do Semana Rua Ikusnei, que a Autoridade de Segurança Indonésia captura no deporte Timor-Oansira, quase atos hitos, que ilegalmente fronteira para o território indonésia, que debaça e sinto. João Almeida Hateten, número UPEF, que destaca o reposto Tolunulo Resim, é o suficiente. Hoje, a Fundação Mahin considera difícil para o membro UPEF-Cira e controlar a Dekliu, na fronteira Timor-Leste-Indonésia, em cerca de quilômetros, a rua Nenruxengualu, que não é assim. a dificuldade de botar na fronteira. O deputado está em frente, com a monta-massa, com a monta-massa, com o deputado está em Nactuca. O posto UPEF, quase 30 e tal, se colocou na fronteira. O limiteiro de recursos, emana, cada posto, que a dificuldade de ser logística contribui para o problema brasileiro. Também o cidadão que aproveita a dificuldade de ter a força de segurança brasileira e continua a ultrapassar ilegalmente a indonesia. Também é dificuldade brasileira. É normal que o cidadão que facilita facilmente o problema. A resolução do governo de São Luís 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 foi competência para a parte da PNTE de fiscalização da atividade arte marciale da governo do Bando na resolução do governo de São Luís de São Luís de São Luís. A atividade era considerada ilegal. Porque a lei nº 5.2017 tem a disposição que regula quando vai ir. Então, se você quiser fazer a atividade, você pode resistir a lei nº 5.2017. a lei nº 5.2017. Também é caro e a tamboa indonesia, significa treino e a timor-leste. A deputação e a capturação da fronteira tem a alcança, e tem a deficiência durante o ano. Não tem lei de segurança, não tem lei de fiscalização, mas ela consegue implementar regras no Rodiak. E se ela continua a treinar o subsubar na fronteira ilegal, ela tem o exame da indonesia. Não tem lei de segurança nacional número 2, no número 2, no número 3, no número 3. No membro FFDT, limita o seu espelotão Ida Maca, coloca a segunda linha, a nesta linha Pós-Túno-Bibi, Alto Lebos, Motamassin, Kobá, no Batugadê, no Tilumar, o Ecusi, Rú de Apoio Unidade de Patrulhamento, fronteira. Na polêmica verde, Justine Ananã, no Jemen.